Eu vou destrinchar várias outras coisas aqui sobre como eu cheguei no sertanejo, mas falando mais a fundo do Boteco Raiz, eu tive uma dupla alguns anos atrás, eu fiz três anos e meio mais ou menos de dupla, e o meu ex-parceiro, ele gostava muito desse estilo raiz, e por morar em Araguari na época também, o pessoal lá gosta muito de forró, de sertanejo raiz, então eles têm aquela cultura de ir no forró da roça, sabe? Então o pessoal gosta muito desse tipo de música, então a gente ia fazer festa particular, casamento, o pessoal gostava muito, pedia muito, e aí eu fui criando aquele amor, né? E aí quando se trata de Boteco, onde a gente vai cantar também, o pessoal gosta muito de Boate Azul, dessas músicas mais raiz. Ah, modão, modão. Modão, e aí a gente vai aprendendo a gostar. E aí quando eu me consolidei como carreira solo, eu já gostava muito desse estilo, e eu sempre gostei de frequentar muito Boteco, mais com os meus amigos, né? Boteco com truco, Boteco com sinuca, onde tinha aquelas juqueboxes assim, que você colocava, pagava e tinha música, né? E aí a Brandinha, que é da minha assessoria, junto com o Lione, que começaram o projeto junto comigo, eles tiveram a ideia, Mala, você já gosta do Boteco, de frequentar em si, por que não a gente fazer isso com o seu projeto musical? E aí foi de onde veio, né? Nossa, mas é, e você sabia cantar desde pequenininha, porque uma coisa é gostar de Boteco, frequentar. Eu, por exemplo, amo, mas daí, para cantar, meu amor, eu prefiro te ouvir. Se eu te falar que eu comecei a cantar com os meus três anos de idade. Eu acredito. Minha mãe frequentava a igreja, né? Evangelica. E aí desde pequena eu já comecei a seguir junto com ela, e comecei cantando na igreja, depois entrei em conservatório, fiz aula de alguns instrumentos, fiz aula de canto, e aí por aí foi. Meu amor pela música. E tudo isso em Brasília? Tudo isso? Isso. O início da vida, né, foi em Brasília, e logo depois você se muda para Minas Gerais. Eu morei em Brasília, depois a gente foi para Lusiânia, que já entra o Goiás ali, né? E Lusiânia foi onde começou a minha paixão pelo sertanejo. Por conta das referências, né? É, eu lembro que eu ia para a escola, e aí meus pais tinham contratado uma van escolar, né? E aí tinha o tio Maninho, que era o dono da van. O tio da perua. É, o tio da perua. E aí ele colocava muito o Vitor e Léo, Jorge e Matheus, que era ali bem do comecinho da carreira, sabe? Pelo amor de Deus. Borboleta, sempre volta. É, e aí foi onde eu comecei a gostar pra caramba do sertanejo, e já não saiu mais, né? Quando eu vim para Minas eu já estava habituada, mas eu acredito que, assim, cara, a galera de Minas é surreal. Eles gostam muito do sertanejo, assim. São Paulo, igual a gente estava conversando ali antes também. É, as portas são super abertas, né? A gente fez uma transição do pagodinho que nós tínhamos, porque antigamente qualquer lugar que você ia era um exalta, ou um pagode bem raiz também, tocando, um pichote. E a galera abraçou o sertanejo universitário aqui. E que bom, né? Porque abrem as portas aí pra muitos artistas como você. E você vem exatamente nessa época. Sim, eu venho exatamente nessa época, mas as minhas referências até de infância também puxam um pouco além do sertanejo. Sempre gostei muito de MPB, sempre escutei muito pop rock também. Gostava de escutar pra caramba o pagode, e eu lembro que minha infância era sorriso maroto, cara. Mas pra sempre a primeira namorada. Gostava pra caramba. Ai, já começamos cedo, já começamos cedo. Nossa. E aí por aí vai, a gente... Acredito que eu seja uma pessoa bem eclética, sabe? Então isso facilita também muito, porque por incrível que pareça, a galera acha que assim, ah, vai chegar no bar, só tem música raiz. Não tem. Tem muita gente que pede Marisa Monte, Tim Maia e etc. no boteco. E aí a gente se vira, né? Porque o pessoal não tá habituado. Pessoa que canta sertanejo sai cantando outros estilos. Já passou por uma situação desse, um aperto de pedirem uma música e você não sabia cantar aquela música na hora? Como que foi? Confesso que às vezes dá uns apagões, assim. Eu tenho muito problema com o início de música. Às vezes eu não lembro, assim, de cara. E eu falo pros meninos, ah, eu procurei no telefone, rapidão. Aí a gente põe isso no... Não põe nos cortes, né? Obviamente, deixa só... Claro, deixa em off. Deixa só a parte boa na hora de postar os vídeos. E tem aquilo lá que o artista faz também, que é jogar o microfone pra galera, né? Canta aí. Pô, você tá contando o meu segredo. Que é o segredo de todos, né? Esse segredo não existe mais. Já botou por terra de todo mundo. Já, mas não existe mais. Mas tem muito isso. Tem uns amigos que falam, ai... Às vezes só o público canta. A gente tá aqui, ó. Tá lindo. Tá maravilhoso. Às vezes eu vou te contar um segredo. Que tem cantor que faz isso também. Porque às vezes tá com a voz meio ruim. Então é tipo, ah, tá muito agudo. Não, deixa eu tacar pra galera aqui. Até eu tô podendo ser uma cantora, hein? A diferença é que vocês vão ter que cantar a música inteira. Vou te levar. Vou te levar. Qualquer dia você faz uma participação no meu show. Eu sou ótima em torcida, em comemoração. Eu torço muito bem pro futebol. Eu comemoro vitórias e danço. Música você me leva pro público. Eu aceito os convites dos shows pra assistir. Então fechou. Vou te levar pra apresentar. Música você me leva pro público.